Vídeo novo no canal, se prepare pro que tá vindo por aí. Famoso, discreto, revela dificuldades em superar a morte de sua mãe. Estou nessa busca. E veja também, Dona Maria do Céu, mãe de Gugu Liberato. Onde está o coração do meu filho? Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho pras notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, eu sempre respondo. Dou coraçãozinho pra todo mundo também. Meninas e meninos, vou aproveitar e vou deixar o link no meu Instagram aí de baixo. Gostaria muito que vocês começassem a me seguir lá, fizessem parte da família, me enviam uma mensagem no Instagram que eu sempre respondo. E outra coisa, você que tá vendo esse vídeo aí, ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí, ajude o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos até o final do ano. Seria um presente que vocês estariam me dando de Natal. Não é isso meninas e meninos? Ah Ronaldo, o que eu posso fazer pra ajudar? Compartilhe os vídeos no grupo de WhatsApp e no Facebook e conta pra todo mundo que o Ronaldo posta vários vídeos aqui todos os dias depois do almoço. Vamos então meninas e meninos a essas duas notícias. Já já vou contar pra vocês a história que eu vi hoje de manhã e realmente me tocou, fiquei realmente muito emocionado a ler sobre a história aí da mãe do Gugu e vocês vão entender exatamente o que aconteceu, gente. Ela tem um desejo, ela tem um sonho. Eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho. Mas antes, vamos falar sobre essa notícia que é trágica realmente, aconteceu algum tempo atrás e até hoje esse grande ator não conseguiu superar a dor de ter perdido a sua mamãe, né? Eu tô falando de nada mais e nada menos de que Kauan Heymond. Kauan Heymond, galã, né? Sucesso na televisão brasileira. Discreto, Kauan Heymond relata dificuldade em superar a morte da mãe. Estou nessa busca. Um ano e meio após a morte de Denise Heymond, ator se pronunciou pela primeira vez após a perda da mãe, gente. Olha o que aconteceu. Discretíssimo sobre a vida pessoal, o ator Kauan Heymond fez uma rara menção sobre a perda da mãe, um momento em que ele não havia se pronunciado publicamente até o momento. Convidado para gravar uma narração para um aplicativo de meditação, ele contou que precisou de ajuda. Acho que a gente vive num mundo uma crise de ansiedade. Acho não. Me arrisco a dizer que a gente vive uma crise de ansiedade. Muita gente dependendo de remédios e etc. Perdi uma pessoa super próxima, muito importante na minha vida. E foram momentos em que fiquei mais ansioso. Declarou ele ao podcast, o jornal da calma, de Helena Galante, no ar no Spotify. Ele contou que procurou ajuda para conseguir recuperar a saúde mental. Ele apostou na meditação. Comecei a buscar técnicas de respiração que automaticamente me levaram à meditação. À meditação guiada. Estou nessa busca. É um universo enorme. Quando a gente para para pensar no fluxo de pensamento, disse ele, que também relatou que o período de isolamento social não está sendo fácil para ele. Eu sou um cara que adoro conversar. Sofri muito na pandemia e continuo sofrendo. Eu não sabia o quanto eu gostava de gente. O quanto eu precisava encontrar pessoas, ouvir histórias. Eu me alimento com o que observo no mundo. Sou muito curioso. Então, senti muita falta de tudo isso. Declarou o nosso queridíssimo ator aí, o Kawan Haymold. Que teve a perda da sua mamãe, que ela morreu no último mês de janeiro. Mas isso realmente eu até entendo ele. Porque você superar a morte de a sua mãe ou do teu pai, eu acho que ninguém consegue realmente 100% superar. A gente aceita, porque infelizmente não tem volta atrás. Não é isso, meninas e meninos? Mas que triste. É um momento que nós poderíamos até colocar ele em nossas orações, para que Deus conforte o coração dele e dê paz de espírito para esse talentosíssimo ator, que é o Kawan Haymold. Agora vamos então, gente, à segunda notícia que tem a ver com a mãe do Gugu Liberato, que nos deixou há um pouquinho mais de um ano atrás. Bem, vamos falar então sobre a dona Maria do Céu, né gente? A mãe de Gugu Liberato quer conhecer a pessoa que recebeu o coração do apresentador. Olha isso. Dia 21 de novembro, que passou, né, completou um ano da morte do apresentador Gugu Liberato. Ele faleceu na casa, na Flórida, né, a casa que ele tem com a família, que ele tinha com a família, devido a um acidente doméstico na época. A família anunciou que seus órgãos seriam doados. Agora, a mãe de Gugu, Maria do Céu, vou deixar a foto dela aí, mas todo mundo conhece ela, né gente? A dona Maria do Céu. Ela afirmou que quer conhecer a pessoa que recebeu o coração do seu filho. A matriarca de 91 anos afirmou que vai fazer de tudo para encontrar essa pessoa. O desabafo foi feito durante o lançamento da campanha Gugu Vive, que incentiva a doação de órgãos. Quando pediram para doar os órgãos, eu não queria, eu achava que a pessoa ficaria deformada. Depois eu aceitei e estou feliz por isso, confessou a dona Maria do Céu. Sobre um ano da morte do filho, Maria do Céu falou das saudades que sente de Gugu Liberato. Vai ser muito triste, né? A gente tenta se conformar com a ajuda dos netos. Nunca mais assisti um programa de auditório, conta. De acordo com a família do apresentador, os órgãos de Gugu foram doados para mais de 50 americanos, né? Porque ele faleceu aqui, né gente? Então não tinha como doar os órgãos para pessoas no Brasil, né? Porque é muito longe, tem o transporte, tem que ser uma coisa muito rápida realmente. Mas é emocionante ouvir essas coisas da dona Maria do Céu, apesar dela ter feito as coisinhas também que não foram tão legais, né gente? Principalmente na entrevista na Globo, onde ela praticamente entregou o Gugu falando que ele era, né? Praticamente falou que era gay, né gente? Porque falou que nunca teve relações íntimas com a Rosemirian, né? Então, quer dizer, o que ela quis dizer com isso tudo, né? Infelizmente, quando o dinheiro fala, né? As pessoas esquecem do amor que eles sentiam um pelos outros, né? Porque a Rosemirian, ela sempre foi tratada pela dona Maria do Céu como a Nora, não é isso gente? Fotos aí deles todos juntos, né? Aquele amor assim, incrível, né? Mas é aquilo. A Rosemirian até continua, né gente? Com os processos, né? Lutando na justiça para tentar ver aquilo que pertence a ela, né? Porque querendo ou não, mesmo que ela não tenha tido relações íntimas com o Gugu, né? Como muitos falam por aí, como até a mãe do Gugu afirmou, né? Em um vídeo, né? Na entrevista com o Fantástico, né? Se não me falha a memória. Ela tem direito, né? Ela cuidou dos filhos dele, ela teve os filhos dele, né? O Gugu apresentava ela para todo mundo, apresentava ela para todo mundo como se fosse realmente a esposa dele, né? Apesar de eu saber muito bem que isso não é verdade, né? Mas o que importa realmente aqui foi a boa ação, né? Que a família teve em decidir, né? Atender aquilo que o Gugu sempre desejou, que era doar os seus órgãos se um dia ele viesse a falecer, né gente? Então essa foi a notícia da Dona Maria do Céu, né? Está já com seus 91 anos, que Deus dê muita saúde para ela, né? E vamos também estar aí colocando o Cauã e o Raymond em nossas orações para que ele consiga realmente superar a perda da mãe. Um abraço para vocês e daqui a pouquinho eu tenho mais vídeo. Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida tem fim Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Não tá sendo fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Te amo E sempre te amarei É meu amor Meu amor Meu amor I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Você sabe o que eu tentei Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Você sabe o que eu tentei Mas tudo na vida tem fim Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side As horas pra voar Precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não pude olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo E sempre vou me enquanto Meu amor Eu need you in my life Eu Widejo Se inscreva no canal e ative o sininho.